Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que estiver escutando, mais uma transmissão da nossa Rádio Quintal. Programa esse que é feito aqui dentro dos nossos conteúdos do Quintal da Galécia. Olha pessoal, recentemente eu fiz aí uma audição sobre um tema que teve como título Da Galiza ao Mondego, acerca. E nesse sentido eu fiz uma introdução à questão de Coimbra dentro deste universo que a gente está sempre aqui conversando a respeito dessas fronteiras e também pelo próprio desenvolvimento desses reinos e inclusive na influência que isso teve na própria formação da nossa língua. Então, nesse sentido, chegou-me essa curiosidade de entender um pouco mais ao sul e a influência desses nobres tanto na região da Antiga Lusitânia como também na formação dos reinos da Galécia. E o primeiro passo que eu dou nessa nova abordagem foi já um trabalho que eu realizei falando sobre uma matéria do Galiza Livre, da página eletrônica Galiza Livre, que falava sobre falsificações históricas e o reino das Astúrias. Então, naquela época, eu fiz uma abordagem interessante que faz uma reivindicação importante em relação ao ocultamento da história que pertence aos galegos, da forma como foi deixado de lado a sua historiografia para a valorização de um nacionalismo centrado na ideia de uma nação castelhana. Naquela época eu citei, dentro da matéria que foi colocada, das falsificações históricas, diversos autores ao longo do século XIX e começo do século XX com essa tendência para a formação do nacionalismo espanhol. Então, eu citei autores como Modesto Lafonte, Joaquim Costa, Rafael Altamira, Menéndez Pidal e Cláudio Santos Albornoz. Lembro-me muito bem que a matéria falava sobre uma questão que até o século XVIII não havia nenhuma referência a um hipotético reino de Astúrias. O que tem, na verdade, são as antigas divisões administrativas romanas, Suevo e Visigótica, daquela região chamada, de forma geral, como Galécia, em latim Galéquia. E esses autores castelhanos, esses autores espanhóis, vão mudar o nome para Astúrias ou Leão, substituindo o termo genérico Galécia. Crônicas feitas na Hispânia, de uma forma geral, como nas crônicas árabes, como também crônicas de outras nações. Então, sempre vem essa história do imaginário do reino das Astúrias. Aquela parte ali das Astúrias e da Cantábria, que foram enquadrados também dentro de uma província Visigótica da Galécia. Então, há citações de Regione Asturorum, Asturicense Provinci, Patrim Asturicensio, também há citações de Asturis. Mas, pelo que se relata, nem na criação da Sé Bispaude Oviedo, há uma sobrevalorização do termo de Astúrias. Então, você consegue observar palavras em latim como Ordo, Gothorum, Obtêncius, Regno, Regnantem, Oveto, Regno, Ovitenisum. E alguma situação onde cita Astúrias é à parte. Então, tem uma crônica que fala Não é Astúrias somente, né? Então, na indicação desses reis, aparece sempre o nome da qual esses reis representavam. E o termo Astúrias só é citado em uma vez, como rei de Astúrias. E é justamente essa única citação de reis das Astúrias em que os historiadores espanhóis vão puxar todo o seu enredo para a criação desse mítico de uma Espanha que é oriunda das Astúrias. Também, em cinco momentos, cita-se Astúrias, mas conjuntamente com Galécia. Então, há cinco passagens em que se cita o nome rei de Galécia e Astúrias. E as 30 restantes citações sempre indica como rei da Galécia. Há várias formas de se tentar escrever Galécia, mas sempre como essa referência de toda uma ampla região e não especificamente de uma parte dessa região chamada Astúrias. Citações clássicas como Adifonsus, em referência ao Afonso II, e é citado como Rex Galécia, na caso da morte do rei Ramiro, mortos et Ramiro's filhos verimude Rex Galécia. Ou seja, não fala de Astúrias. Também, quando se refere a Afonso III, cita como Adifonso Red Galiciarum, uma carta que teria sido escrita pelo Papa João IX. Então, assim, a própria posição estratégica da capital que é escolhida Leão, dentro desse universo da Galécia, durante mais ou menos 100 anos, ele é citado como um território da Galécia. Aproximadamente entre os anos de 874 até o ano de 928, Leão não é citado como um reino, mas como um território da Galécia. E depois, a partir do ano de 946, encontra-se uma inscrição como Legione de Galécia. Também aparece Legione et Galécia. E a mais extravagante de todas, segundo a matéria, também é conhecida por muitos outros autores, que foi a tradução do historiador Modesto Lafonte, do termo árabe Jaliquijá, que poderia ser a forma como os árabes falariam Galécia. E o Lafonte vai traduzir como Astúrias ou Leão. Então, isso aí realmente beira a ignorância da manipulação das fontes. Então, é isso, pessoal. A gente vai entrar, aos poucos, dentro desse contexto, não só da formação e do nome que poderíamos dar a toda essa região, mas também a participação de nobres da região de Coimbra na formação e na influência deste reino da Galécia. Valeu, pessoal. Um forte abraço. A gente se vê em um novo momento, falando um pouco mais nessas gotas de informações. Tchau, tchau, pessoal. E aí E aí Tchau, 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 tchau.